Bom dia, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou a Tami, a mamãe do Alex, do Ben e do George. Começar esse vídeo aqui meio que na correria, como sempre. Ah, tô aqui, eu de pijama. Acabei de sujar meu pijama no café da manhã. Mas é o último domingo do meu pai aqui com a gente, então a gente vai à missa. E a missão do dia é levar os meninos com a gente. Porque eu já fui à missa com meu pai aqui, nesse tempo que ele tá aqui. Só que só eu e meu pai, né? Sem criança. E eu nunca levei os meninos à missa. E eu tô querendo isso há muito, muito tempo já. Antes do George nascer, eu queria, sabe, levá-los à missa pra gente. Isso vira um hábito. Só que assim, crianças, né? Crianças. E vai ser assim, um caos. Só que eu sei que eu preciso levá-los. Mesmo eles correndo de um lá pro outro, mesmo fazendo bagunça. Até porque eles precisam se acostumar com esse ambiente. Você não se acostuma se você não for. E eu quero voltar a frequentar mais a missa, né? Então, hoje vamos levá-los à missa. Crisinho não tá trabalhando hoje por um milagre. Mas ele não vai com a gente porque ele vai... Ele tem que fazer umas coisas de trabalho. Então ele vai ficar aqui aproveitando esse tempo sem criança. Enquanto eu e o meu pai e os meninos saímos. Meu pai tá lá com o George. E eu vim só trocar de roupa aqui, tirar o pijama. Colocar a lente, vou descer pra arrumar meu rosto. E pegar também a roupa dos meninos. Tô aqui dando peito pro George antes da gente ir. Ele já... Enquanto meu pai tá se arrumando, os meninos já estão prontos. Prontos assim, né? Faltam detalhes, tipo o sapato. O Ben tem uma sandália que eu tô procurando, não sei onde foi parar. Então vou colocar um tênizinho nele. Mas fora isso, eles estão prontos. Ai, eu também tenho que colocar meu sapato. E o George tá mamando. Tá mamando ou tá nanando, né? Porque ele pega o peito e já fica molinho, molinho. Tadinha. E eu confesso pra vocês que eu tô super apreensiva, super apreensiva. Nossa senhora. Porque vai ser punk. Eu não sei por que eu tô tão nervosa assim. Porque eu vejo muitas... Eu venho lendo e assistindo vídeos de pais, né? Que levam crianças à missa. E eles dão várias dicas. É muito legal. Tipo, leva na parte da manhã, que a criança tá menos cansada. A missa da noite vai ser mais difícil. Sabe? Não leve brinquedo pra criança não se distrair tanto. Pra ela prestar um pouco mais de atenção. Tenta chegar mais cedo pra sentar na frente. Porque daí a criança vai ver o padre, vai ver o altar, sabe? Porque quando você fica lá atrás, você não vê nada. É muito mais fácil de você se despertar das... Despertar? Dispersar. Acho que é dispersar das coisas, sabe? Então, ao longo dos dias eu tenho assistido vários vídeos e lendo sobre. E os pais falam... Meu, a criança vai correr, vai bagunçar. É normal. Normal, normal. Mas... Eu não sei. Eu tenho a impressão de que às vezes eu tô incomodando muito as pessoas com as crianças, sabe? Tipo... Eu tenho medo de ficar incomodando, de estar atrapalhando as pessoas. E as pessoas que eu li... Falam que é um trabalho de comunidade. A comunidade tem que aceitar a criança. A comunidade tem que receber bem a família, sabe? E... Que muitas vezes tem olhares feios, comentários, né? Enfim. Então acho que isso me deixa muito apreensiva. Saber também que eles são muito agitados. O Alex é muito agitado. E a primeira vez. Mas... Tem que passar por esse processo, não tem jeito. Eles nunca vão se acostumar e a isso se eu nunca levá-los, né? Viemos almoçar agora. Né, Benzinho? A gente veio no Panera de novo. Porque a gente parou num outro restaurante. Que a gente queria comer, Black Bear. Só que tinha uma fila de espera de 50 minutos. Falei, nossa senhora. Jamais, jamais, jamais. Com três crianças. Então a gente veio aqui no Panera. Estamos esperando o nosso papazinho que tá pronto. E eles se comportaram muito, muito bem na missa. Sério. Eu fiquei chocada. Claro que eu tive que chamar atenção. O Alex tava no paciente. Muito bem porque... Eu achei que ele ia ficar correndo. Loucamente. Sei lá. Eu não sei o que eu imaginei. Mas quando a gente fala se comportou muito bem por uma criança, não significa que ele ficou sentadinho lá prestando atenção na missa. Não. Significa que foi bem contido. Que ele falou que subia e descia. Mas na hora do ofertório eu dei uma moeda, não, uma cédula pra ele. Dei uma pro bem, uma pra ele. Pra ele pôr na cestinha o dinheiro. Ele ficou chorando que não queria colocar o dinheiro na cestinha. O dinheiro era dele. Mas foi muito bom, muito bom. Não sei como vai ser pra eu ir sozinha com os três. Não sei com que frequência eu vou conseguir ir. Porque daí eu com os três é outro esquema, é bem diferente. Mas o Alex foi muito bom. Primeira vez deles na missa foi ótimo. Não era. Estão impacientes aqui. Meu pai tá fazendo gracinha com ele. O que? Né? O que você achou da missa? É assim. Hein? O que você achou da missa? Você gostou da missa? Hein? 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 Assim que a gente chegou aqui, as moças aqui do restaurante já conhecem ele. E sempre que eles vêm pegar café aqui de manhã, elas dão um cookie pro Alex. E aí ele chegou, ela já deu um cookie pra ele, pra todo mundo. Mas o cookie é só depois do papar, né? Ele vai papar primeiro, né? Achei. A gente vai participar de um evento que se chama Messy Experience. É a Experiência Messy. Que eu não sei direito. Então é um evento que é sobre a vida do Messy. E tem várias coisas interativas e tals. Tentei ver na internet mais ou menos sobre o que que era. Mas eu achei assim... Não achei tanta informação. Isso foi o que o Cris me falou, sabe? E... Vamos ver como é que vai ser. Eu estou esperando por você, para você, para você. Eu estou pensando que eu vou precisar de um miracle. Aconteceu de novo. Eu estou falando de meus amigos. Eu estou sentindo como você vem, porque eu estou sentindo o sol. A gente saiu do evento agora E é muito, muito, muito legal Muito mais legal do que eu imaginava, sério Até eu que não gosto de futebol Que não tô nem aí pro Messi Eu amei Cara, é muito legal Você passa por, desde o começo da vida dele Sabe, a trajetória Até o quarto dele de infância Ai, muito legal contando várias coisas E é todo interativo Todas as salas, sabe Com muito slide, muita coisa incrível Muito legal E aí chega no final, tem uma sala que é Muito mais interativa do que as outras As outras já são E essa é muito mais E você joga bola Sabe, você faz Putz, foi muito legal, cara Até eu brinquei Eu não gosto de futebol Eu não gosto de bola Mas foi muito legal As crianças amaram O Crisinho amou Sério, foi muito, muito legal Como você vai ver Como você vai ver essa experiência? 10 por 10 Ah, a Crisinho falou Foi 10 de 10, hein Você quer voltar? Não, calma Ele falou Você quer voltar Nem tanto Nem tanto, né Pai Pai, que nota você dá pra esse evento? 11 11 11 de 10 11 de 10 A camisa 10 Que é do Pelé Não é do Messi O Messi só é 10 Porque é o Pelé Eles vão se pegar aqui agora Pra ver quem que é melhor O Messi ou o Pelé Vim encerrar esse vídeo aqui com vocês A gente chegou em casa Há não muito tempo E eu tô aqui sentada Dando peito pro Jordi Mas vim agradecer Se você ficou até o final Por ter acompanhado Mais um dia com a gente Beleza? Se você não for inscrito no canal Já se inscreve Pra acompanhar os nossos próximos vídeos Beleza? Um beijo Bye, bye Até o próximo vídeo